Olá, tudo na paz do Senhor Jesus? O Identidade Sonora já está no ar e aqui você sabe, a cada edição conhecemos um pouco da vida, testemunho e adoramos a Deus com os cantores. E hoje quem está nos dando a honra de sentar no nosso sofá é a querida Aline Irineu, a paz do Senhor Aline. Amém, Thalita, é um prazer estar aqui sendo entrevistada por você. Alegria toda nossa, seja bem-vinda. Obrigada. Aline nasceu no dia 4 de agosto, é filha do saudoso diácono Jerônimo Irineu e da irmã Maria José. E ela deu os seus primeiros passos literalmente na congregação da igreja em piedade. A Aline, a nossa conversa aqui no Identidade Sonora, ela é guiada por algumas frases, vão aparecer na tela. A gente vai conversando sobre a sua história através dessas frases e você vai cantar alguns hinos também relacionados à nossa conversa, tá bom? Tá bom. Então vamos à primeira frase que é essa aqui, ó. O primeiro hino que você tocou no violão. A gente sabe que desde pequena você já gostava de cantar o lar, né? Sim, sim. E que aos 9 anos de idade você teve aquele interesse, seu pai teve influência nisso, né Aline? Isso, com certeza. Eu comecei a cantar aos 6 anos, mas não sabia tocar violão ainda e como o ambiente em casa era bem musical, né? A gente tinha o acesso ao violão. Aos 9 anos surgiu o interesse para aprender violão e por intermédio do meu pai, né? Então, cantei a primeira canção na festividade das crianças. No coral infantil. No coral infantil. Teve uma festividade e eu disse eu vou cantar. Ah, coloquei meu nome na programação. Que bom, corajosa. Foi, corajosa. E era bem difícil na época porque a gente, eu era mais tímida do que eu sou hoje, então, mas foi bom, né? Porque algumas pessoas ficaram, nossa, não sabia que você tocava violão. E uma canção bem, bem simples, né? Três notinhas, mas fiquei muito feliz porque foi realmente a primeira vez que eu cantei na congregação. A congregação, assim, que as pessoas puderam ver que eu sabia que eu sabia que eu tocava violão, né? Então, foi bem legal. Que bom, então vamos recordar essa canção? Vamos sim. Vamos louvar. O verdadeiro amor lança fora todo medo O verdadeiro amor lança fora todo medo O verdadeiro amor que vem de Deus Me ensina a não temer Que linda canção Vamos a nossa próxima frase, que é essa aqui, ó Hino que cantava no coral infantil e união de adolescentes Você teve a primeira oportunidade nas crianças, cantou esse hino Isso Mas você cantou também na união de adolescentes, né? E fala pra gente como foi essa experiência Nessa fase também parece que você compôs a sua primeira canção, não foi, Aline? Isso Na fase da adolescência Exatamente No início da adolescência eu compus a minha primeira composição aos 13 anos Mas, assim, eu comecei cantando, né? Realmente nas crianças Fui maestrar as crianças também Fui maestrinha Fui maestrinha das crianças um tempinho Depois eu entrei na união Então, assim, uma canção que eu gostava muito de cantar Na união Era uma canção que se chama Lugares Altos Falava ao teu coração essa música Sim Esse hino Isso É uma canção bem linda E sempre que cantava na união eu gostava muito Né? Eu gosto de cantar, ficar à vontade É Dá-me tuas asas Pra te alcançar Nos lugares altos Onde tu estás Estás assentado Acima de todos Tão grande tu és Mas mesmo assim Habitas em mim Habitas em mim Amém Vamos falar agora da primeira composição Como foi pra compor? Foi aos 13 anos? Foi aos 13 anos Desafio, não é? Exatamente Assim Eu A gente tava numa fase, assim Tipo A gente morava na casa da igreja E mesmo eu sendo nova E sendo Saindo da fase Da fase da infância Entrando na adolescência Eu já identificava algumas coisas que aconteciam ao meu redor Né? Então Alguns problemas Dificuldades Na família Então Algumas coisas eu via Então Teve um dia que Eu peguei o violão Então Fui no terreno Que tem ao lado da igreja Esse terreno existe agora Só que Ele tá modulado Porque construiu a igreja Mas o mesmo lugar tá lá Então Não tá do mesmo jeito Então Eu Sentei Amanhã Sempre colocava um colchão Porque a gente morava Na casa da igreja Era uma casa muito fria Assim Bem fria Então as coisas ficavam bem frias Aí Eu pegava pra colocar no sol Aí ela colocou um colchão Eu sentei em cima desse colchão E comecei a cantar essa canção Compor Né? Que se chama Confio em ti Sim E assim Eu fiquei Naquele momento Irmã Talita Talita Ai, meu Deus Pode falar Talita Naquele momento Eu não sabia que Posteriormente Entraria num disco Sim Porque eu não tinha Noção De como seria o futuro Do que Deus ia fazer Porque eu era muito nova Né? Eu não tinha Maturidade Ainda Tava num processo De entendimento Não tinha maturidade Pra entender que Deus Ao longo do tempo E iria me mostrando Alguns caminhos Então compus pra mim Falando um pouco Sobre a situação Da minha vida Compus E fiquei feliz Porque Consegui colocar no álbum E muitas pessoas Me falam Aquela canção Falou meu coração É belíssima E eu fico muito feliz Por isso, né? Amém Então vamos ao lindas Sendo glorificado Por mais que minha alma Aflita esteja Eu espero em ti Por mais que as dores Aqui só aumentem Eu confio em ti Por mais que os amigos Venham se afastar Eu sei Que estás aqui Tem sido O auxílio Para mim Por mais que lutas Tentem me abater Tenho ajuda em ti Por mais que o sorriso Dê lugar ao choro Tenho força em ti Por mais que os momentos Sejam difíceis Eu sei Que estás aqui Tem sido Consolo Para mim É em ti Que eu ponho Toda confiança É em ti Que está Minha esperança Posso perder Tudo aqui Mas a ti Eu terei És tudo Para mim Jesus Meu rei É pra ti Que eu entrego Todos os meus sonhos E eu sei Que Tu tens pra mim Melhores planos Sei que nada Eu sou Mas teu amor Me leva além Contigo Eu sou filho Sou mais que um alguém Amém Amém Muito linda essa canção Agora a gente vai pra nossa Próxima frase Tá muito boa a nossa conversa Aline Vamos ver a próxima frase Amor tão grande É o tema de uma das canções Do seu primeiro CD Foi lançado em 2017 O álbum Que é por tema A calma a minha alma E essa é uma composição Do seu pai O Diácono O Jerônimo Irineu Que sem dúvida É uma grande referência Pra você Verdade Fala dessa composição E da inclusão dela No seu CD Isso Desde assim Quando meu pai tava aqui ainda Já é sabido Ele é a referência Na minha vida Os primeiros passos Que eu dei Até mesmo Indo pras congregações Antes de ter um CD Ele tava sempre comigo Sempre me ajudando A pegar o violão Enfim Mas Deus quis assim E a gente tem que entender E a canção Amor tão grande Ele já sabia Que iria pro meu disco Ele não viu o disco pronto Ele viu o processo de gravação Mas ele não viu o pronto E ele sabia Que eu iria colocar Então é uma canção Do meu pai Que é muito Assim Leve Que me faz Lembrar muito do meu pai Com alegria Com felicidade No coração Então Vou cantar um trechinho dela Vamos cantar Ninguém nesse mundo Me faz afastar Do teu grande amor Que tens pra me dar Nem a tempestade Que o mundo produz Me faz afastar Do amor de Jesus Ninguém nesse mundo Me faz afastar Do teu grande amor Que tens pra me dar Nem a tempestade Que o mundo produz Me faz afastar Do amor de Jesus Amém Que linda canção A nossa próxima frase É essa aqui, Aline Saudade A gente estava falando Sobre o seu pai E há uma história Muito linda Por trás de uma composição Que você fez Recentemente pra ele Que é o céu azul Muito linda Eu queria que você falasse Sobre essa composição Viajou até pra São Paulo Pra gravar, não foi? Isso, isso Conta pra gente Falando sobre saudade Saudade é o amor Que fica E assim Meu pai Ele foi um exemplo Muito grande Na minha vida De homem de Deus Um exemplo de pai Em todos os aspectos Assim Tudo a gente lembra ele O quanto ele era Um homem bom Né Então ele deixou Um grande legado Na minha família Pra mim Pra minha mãe Então assim Essa canção Céu azul Surgiu logo após A partida dele Né Porque ele gostava Muito da natureza A gente morava Na igreja E tinha um terreno Assim Que tinha umas Que tinha uma Uma área verde E era ele que cuidava Assim Ele Deixava tão bonitinho Eu não sei nem explicar Assim Uma coisa que Eu achava muito lindo O quanto ele gostava Da natureza Das plantas Bem cedinho Ele se acordava Ele dizia assim Minha filha É bom você acordar cedo Porque na época A gente Quando é mais novo A gente quer acordar Sempre mais tarde É verdade Ele dizia assim pra mim Minha filha Acorde cedo Pra ver o sol Porque é lindo Você vê aquele sol amanhecer Você precisa ver Esse sol lindo Então assim Eu fiquei muito feliz Com esse legado Que ele deixou assim Na minha vida Sobre a natureza E essa canção Fala sobre isso O amor que ele tinha E eu consegui trazer O amor do pai Celestial Em nossas vidas Porque nós temos O pai terreno Que cuida da gente Que se importa Que ama a gente Que ama a gente Incondicionalmente Que trata a gente Como um bebê Sempre um bebê Sempre um bebê Mesmo quando a gente Já cresceu Já está adulto Mas está sempre ali Cuidando da gente Trazendo alimento Enfim Muitas coisas incríveis Que o pai terreno faz Mas o pai celestial Ele está sempre com a gente E existe um versículo Eu gosto muito Que diz assim Pode uma mãe esquecer De seu filho Que amamenta Mas Deus Ele jamais vai esquecer Da gente Então o meu pai terreno Foi Porque foi o tempo De ele ir Mas o pai celestial Está sempre comigo E essa canção Diz sobre isso Vamos ouvi-la então Céu azul Eu olho lá fora Há tanto que se vê Já não posso ignorar você Cantando vou seguindo Cada passo teu É incrível demais saber Que sou filho teu Do olhar dos aflitos Me aproximei Senti na pele a força Que tenho talvez Mas em tudo você Me ensinou Eu sei Foi Pra eu ser melhor Do que sou Entre tantas coisas Tantas cores Ainda vejo Céu azul Entre tantos Medos e pavores Entreguei meus sonhos A quem vê clareza Em lugar escuro A quem sabe cuidar Amor bem de tudo Lindo a canção, Aline Agora a gente vai para a nossa próxima frase, que parece que é uma palavra. Vamos ver? Isso mesmo, versões. Você faz muitas versões. Eu particularmente amo ouvir as versões que você fez no seu CD e algumas que você grava para o seu canal também, de hinos antigos, hinos que são sacros e clássicos para a música cristã. Eu queria que você falasse a escolha dessas versões e alguma que te marcou, uma que você gostou mais e por quê. Cantasse também para a gente um trechinho. Sim, irmã Talita, eu gosto muito das canções antigas porque elas trazem uma coisa muito significativa. A gente percebe pela letra que teve uma história por trás, mas não é somente uma canção ritmada, não. A gente sente, né? Então, existem muitas composições que eu gosto muito de trazer para uma forma que eu gosto de cantar. Eu sempre aprendi, Talita, que eu não posso cantar uma coisa que eu não gosto. Porque antes de uma pessoa ouvir, eu também tenho que gostar. Eu também tenho que me sentir bem com aquilo. Então, eu sempre prezo por isso, me sentir bem. Então, eu me sinto livre cantando as releituras. Então, tem uma releitura muito linda que eu gosto, que é Tense, que está no meu primeiro CD. Mas é uma canção que desde antes, né? Antes de eu colocar no CD, Acalma Minha Alma, ela já fazia parte da minha vida, né? Deixa eu falar só uma coisa para você, que minha mãe cantava essa música, esse hino tens no conjunto eletrônico. Então, para mim, também tem uma... Essa música, esse hino, também tem uma história. Eu cresci ouvindo. E quando eu vi no seu álbum com uma versão bem legal, eu amei. Sim, é verdade. Pode continuar. E é algo muito significativo, né? Porque a gente precisa trazer para essa geração aquilo que foi tão bom para gerações passadas, né? Dos nossos pais. E tudo antes era muito mais apurado, né? Mais delicado. Hoje, as pessoas não têm tanto tempo para parar e analisar uma canção de uma forma mais sensível, né? Então, eu gosto muito das canções antigas, porque elas trazem isso. E a juventude de hoje precisa também acompanhar e não pensar que é uma coisa antiquada, né? Antiga, obsoleta. Não. A gente pode trazer para a nossa vida e cantar do jeito que a gente sente bem. Então, por isso que eu quero cantar essa canção. Gosto de todas as outras que eu faço. Mas essa, principalmente, por conta da letra. Vamos cantar. Tens a beleza da cor e a ternura das aves Tens a beleza da flor de perfume suave Tens um aroma singelo que passa sem pressa Tens um aroma singelo que passa sem pressa Tens em tuas mãos a palavra de ricas promessas Tens, tens em tuas mãos Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros Mais preciosos que a prata Mais ricos que o ouro Tens a vitória na morte Tens o segredo da vida E só tu és meu Deus E só tu és meu Deus Você vê que poesia linda Que declaração linda para Deus, né? É verdade Que linda, belíssima essa canção Agora a gente vai para um outro quadro aqui no nosso programa Que é o Pense Rápido Então eu vou falar algumas coisas aqui, Aline E você vai me responder rapidamente, tá bom? Vai pensar rápido e responder Vamos à primeira pergunta Qual o seu versículo favorito? Provérbios, capítulo 4 e 18 Que diz assim A vereda dos justos é como a luz da aurora Que vai brilhando mais e mais até ser um dia perfeito Eu gosto muito desse versículo Muito bem, vamos à próxima Uma mania Uma mania, assim Eu não consigo, por exemplo Fazer uma atividade Sem terminar uma Que você já tenha começado Que já tenha começado Não consigo Eu acabo não fazendo nada Antes de terminar aquilo que eu já tenho que terminar Então tem que concluir Tem que concluir Para seguir Mania boa Mania boa Um lugar para compor Um lugar para compor Eu vou dizer assim Eu Maior parte da minha vida Até os 19 anos Eu morava na igreja Então o lugar mais tranquilo Assim para eu Para eu compor Era justamente no terreno Lá em cima Natureza Natureza Ou na igreja Hoje Eu É tranquilo para eu Compor no meu quarto mesmo Eu Dar direitinho assim Para eu compor Então assim É uma coisa E Para eu dizer a você Assim uma coisa bem interessante Que eu Passei a ter um quarto Eu quero falar isso Eu morava na casa da igreja Não tinha um quarto Eu dormia num lugar Mais assim Meio assim No centro Então quando eu tive A oportunidade de De sair lá Eu tive essa Esse presente De um quarto É E eu fico muito feliz Porque a gente Pensa que alguns sonhos Da gente É muito É Inalcançável Inalcançável Até mesmo simples demais Sim Entendo Talvez alguém esteja ouvindo agora Ah eu sonho tal coisa Para mim isso é simples Mas não é simples Para Deus Você pode ter um sonho Pode ser para alguém Pode não ser nada Mas para você Tem significado Então é isso Que eu sempre falo Algumas coisas Que Deus permitiu Na vida Na minha vida Foi isso E hoje eu tenho Muito valor Eu dou muito valor Para as coisas Que eu tenho Porque antes eu não tinha Então eu fico muito feliz Por isso Amém Então no seu quarto Hoje é o seu lugar melhor Isso Lugar tranquilo Onde você pode compor Exatamente Uma lembrança Uma lembrança Sei que tenho falado Muito do meu pai Mas eu não posso Deixar de falar Meu pai é a lembrança Sempre A gente sempre lembra Sobre Sobre o legado dele O que ele deixou Na minha vida Porque realmente Teve um impacto Muito grande Na minha vida A vida do meu pai E eu sempre digo assim É muito raro Encontrar algumas coisas Que eu via do meu pai Muito difícil Então isso me traz Uma felicidade Muito grande Talita Por ter tido o pai Que eu tive Por ter sido ensinada Nos caminhos do Senhor A gente não entende Algumas repreensões No momento Mas hoje eu entendo Tudo aquilo Que meu pai me ensinou Tudo aquilo Que meu pai Disse assim Aline Você vai vivenciar isso Aja dessa maneira Então quando acontece Eu digo Meu pai já me disse Ele já me falou Então eu consigo Então o meu pai É uma lembrança Muito forte na minha vida E uma lembrança Não de tristeza Não de tristeza Já foi sim Mas hoje é uma lembrança De felicidade De alegria Por ele ter sido o pai Não só pra mim Como pros meus irmãos E pra minha mãe Um pai excelente E é isso que eu tenho pra dizer Amém Que lindo Eu tive a oportunidade De entrevistar o Diaco Noirineu Ele sempre uma benção E nos inspirados Muito bom Agora Doce ou salgado Salgado Eu também Porque dá mais vontade De beber água Essa sensação Ele é salgado Por fim Tênis Salto Ou rasteirinha Rasteirinha Já sou alta Quando eu boto um salto Não dá não Eu tenho a empatia Em mim mesma De não usar salto De não usar salto Rasteirinha Muito bem Agora Aline Parece que a produção Ela preparou um vídeo A gente quer que você Dê uma olhadinha aqui Tá aqui comigo Você vai dar uma olhadinha Ok Nesse vídeo Na verdade São vários vídeos Você em casa Vai conferir também A Aline vai conferir Aqui comigo Vamos lá Ai meu Deus Que linda Que a nossa Aline Vai conferir A partir de agora Beijo Beijo Sua sobrinha Qual o nome dela? Ela é Isabela Isabela Ela tem um ano Fez um ano Agora em abril Que linda Primeiro vídeo Foi na tabela Vamos para o próximo vídeo Que você em casa Também confere Oi Tia Aline Hoje eu estou aqui Para te homenagear Pela pessoa especial E maravilhosa Que você é na minha vida Eu te agradeço Por ter me ensinado Alguns acordes No ukulele E no violão Te amo muito Tia Beijo Te amo Ai meu Deus Você ensinou ela A tocar alguns acordes No violão? Foi Que linda Sobrinha também Eu não queria chorar hoje Mas Deus prepara Surpresas Para a gente Aline Agora vamos Preparar o coração Mãe Filha Eu sou grata a Deus Pela sua vida Você é uma filha especial Para mim Deus colocou você No meu caminho E eu tenho visto Deus Cumprir as promessas Dele na sua vida Eu sou muito feliz Que Deus continue Te abençoando Te ajudando cada dia Eu te amo Filha Eu te amo Te amo Mãe Que linda Maria E agora Para terminar Esse momento De emoção Ok Oi Eloine Oi Lindo Meu irmão André Minha cunhada Raíza E homenagear E somos Graças a Deus Por sua vida Minha irmã Você é muito especial Em nossas vidas Somos felizes Ao ver Ao ver o cumprimento Te amamos Te amamos Te amamos Te amamos Te amamos Amo vocês Meu Deus Que lindo Que lindo Isso é tão bom Ver minha família Assim Ai São muito especiais Para mim Minha mãe Minha irmã Minha sobrinha Minhas duas sobrinhas Sarinha e Belinha Amores da minha vida Minha cunhada Raíza Meu irmão André Enfim Todos eles São muito importantes Para mim E é muito interessante Vê-los assim Que eles são bem tímidos Sabe Minha mãe Mas para falar para você Aceitaram rapidinho Você merece Aline Deus te abençoe Amém Continua te abençoando Te usando Através do louvor Quero muito agradecer Em nome da produção Da Rede Brasil Sua participação Foi uma alegria Ter você conosco Estamos encerrando O nosso programa Mas eu quero deixar Para você se despedir Ok Eu agradeço a Deus Primeiramente Pela oportunidade A Rede Brasil É uma benção Na minha vida Um canal de bênçãos De bênçãos Uma porta Não só para mim Mas como Para muitos cantores E tenho acesso Aqui na Rede Brasil Agradeço muito A todos os irmãos Ao pastor Ailton Por esta oportunidade E a todos os irmãos Que trabalham também Toda a equipe Aqui da Rede Brasil A você irmã Thalita Muito obrigada Por esta oportunidade Muito especial Gigantesca Enfim Me sinto muito abraçada Então só tenho Que agradecer a Deus Pela vida de vocês Amém Vamos tirar foto Para o álbum do programa Tem álbum nesse programa A gente tira foto Guarda para recordação Vamos olhar para ali E fazer um sorriso Bem bonito Mesmo com a carinha de show Está linda Vamos lá Olhando para a foto E a gente encerra Com o quadro Desafio da semana Nós desafiamos a Aline A criar um corinho Com o seguinte versículo Na 1 1 e 7 É o meu versículo favorito A produção fez uma Para a Aline fazer Esse hino para a gente E a gente se despede Com o refrão Desse hino Feito exclusivamente Para o nosso programa Se você quiser saber Como foi o nosso desafio E ouvir o hino Na íntegra Você vai lá no canal Da Rede Brasil No Youtube Se inscreve Se você ainda não se inscreveu Ativa as notificações E confere Tá bom? Deus te abençoe Até o nosso próximo encontro Vamos cantar Aline O Senhor é bom Meu Deus é muito bom Uma fortaleza é Em tempos de aflição O Senhor é bom Meu Deus é muito bom Sabe quem nele confia Pois conhece o coração Sabe quem nele confia Pois conhece o coração Sabe quem nele confia Pois conhece o coração Uh, uh, uh